Fala molecada, geração gamer na parada, chegando com mais um experimento pra burlar a inteligência do PES e Futebol. A Konami já quer nos processar, mas a gente segue firme e forte, mostrando várias falhas do jogo e que deixa ainda mais interessante. Hoje o objetivo é mais insano do que nunca. Vamos lesionar um jogador, começando aí com o Neymar, e o objetivo claro e reto é tentar continuar no jogo mesmo lesionado. Sabemos que quando é lesão amarela ele segue em campo, quando é vermelha ele some, mas será que a gente consegue burlar a inteligência a ponto de evitar a amarela ir direto pra lesão vermelha e ele conseguir seguir em campo? Já adianto pra vocês que no início, antes de gravar essa intro, eu já fiz alguns testes e consegui, manos, burlar o sistema de expulsão. 4 jogadores são expulsos, é a lei da FIFA, passou de 4 da WO, porém a gente conseguiu expulsar 5 e o jogo seguiu normalmente. Ficam aí ligados no vídeo, tá muito insano e bora tentar, de repente, além de lesionar, fazer um hat-trick pra ver se ele leva a bola pra casa sem a perna, já que tá quebrada, tá lesionado, tá arrebentado, ele vai de bengala, ele faz alguma coisa? A Konami fica mais irritada com a gente ainda. Detona no like, se inscreve, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e hashtag partiubebê. Então tá lá, hein, mano, estamos no nível lenda e vamos enfrentar a Argentina. O objetivo é deixar aí, como eu fiz agora, o Neymar lá de centro avante pra ele ficar lá na frente, segundo atacante, aliás, e vamos tentar lesioná-lo o quanto antes pra ele voltar, é claro, e a gente fazer o gol ainda. Temos saber também que caso dê lesão vermelha, a gente vai ter que voltar tudo de novo e jogar a partida novamente. Olha lá, Marquinhos, dá o tapa pro Ney agora, vamos tentar sair dessa marcação. Boa, Ney, dispara, velocidade de sobra, o Otamendi é lentão, vamos pra dentro da área. Ah, moleque, o corte não deu, era só daquele cortezinho, ele ia apelar no carrinho. Recupera o Brasa, bola pro Neymar, vai de novo. Olha aí o tanto de Argentina em cima dele, e passou, maluco ali, ameaçou, mas só deu um tranco. Vamos, 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 quarta, e Martínez, quarta, fez falta, o Bandeirinha levantou ali, mas ele deu vantagem, meu Deus, jogou o Neymar longe, velho. Pra deixar fixo no Neymar, a gente coloca aquela câmera de rumo a estrelato. Tá contigo, irmão, vai, é agora, limpa, limpa, foi, vem, vem, cara, vem, maluco, vem, maluco, vem, velho. Ô, paredes, cara, derruba o Neymar, mas eles não tão dando carrinho, eu quero é carrinho. Vamos correr pra linha de fundo, que agora vai ter. Ó, desse jeito sempre tem, Lo Celso. Ah, velho, parece que os caras tão com medo do Neymar. A gente que tá batendo no maluco ali, e vai tomar cartão amarelo o Ney. Tô contigo, mandou, é agora, é agora, opa, pegaram o Neymar finalmente. Camisa 4 veio, e é o Montiel. O juizão só chamou a atenção dele, vamos ver o Neymar se tá se levantando de boa, você tomou um tranco feio, ó, saca só, domine o carrinho, nossa, lateral, tinha que ser um carrinho por trás, contor, a gente gosta do Neymar, mas o objetivo, cara, é lesionar, então manda essa. Vamos lá, Montiel, já tem amarelinho, vai ser expulso com duas faltas no Ney, deixou pro Lo Celso, Lo Celso, vamos Ney, vamos Ney, vamos Ney, vamos Ney, vai, cara, mas ninguém, mano, olha o Messi chegando também, os caras são amigos na vida real, mas o Messi não quer nem saber, vai chegar, vai chegar, Messi, vamos, vamos, opa, já empurrou o Neymar, cara, eles não tomam, eles não dão o carrinho, véi, vai, tabela, vamos sair da área, porque lá dentro vai ser difícil, né, normalmente se der um carrinho ali é pênalti, vai de fora então, vem, vem, ah, cara, pelo amor de Deus, o maluco não vai, o tempo tá acabando, ó, a gente tá segurando a bola aqui, chegou também o Lautaro Martínez, todo mundo quer tomar, mas ninguém dá carrinho, vai, Tagliafico, Tagliafico, derrubou, mas só na bola, só manda, só, 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 agora, vamos Ney, vamos Ney, Lautaro tá chegando, o Messi tá correndo ali, o Tagliafico também, tem um outro maluco, todo mundo marca, ah, tranco no Ney, dentro da área, falta nele, ah, levou a mão, levou a mão, já tá mancando, cara, só nesse tranco, ah, olha como o Neymar tá, velho, ele pediu pra bater, mas até o momento ainda não sofremos a lesão que a gente tanto quer, só vira, só vira, ah, cara, não tem como, não tem como tomar uma pancada do Otamendi, agora, eu falei, velho, eu falei, velho, e ele tá reclamando, mano, o juiz não deu falta, o juiz sequer deu falta, protege, vai, nossa, velho, derrubou o Neymar, e, cara, o Neymar tá caindo praticamente sozinho, e fica pistolaço, chegou Otamendi, Tagliafico, falta no Neymar, parou, parou tudo, olha só, ele sentindo a lesão no joelho, fato é que o Neymar caído aqui, velho, já é uma lesão, porém, a bola ainda não saiu, e ele vai ter que tomar um toque pro juiz dar falta, pra aparecer a cutscene da lesão amarela, aí vamos ver se a gente consegue fazer um gol de falta ainda, antes que o jogo acaba, e agora, mano, agora não vai ter como, 87 minutos, Neymar tomou uma porrada e possivelmente uma cotovelada, ele tá se contorcendo no chão, a Argentina fez uma zero ali no lance, e a gente vai ver o que vai acontecer com o Neymar, saca a sua, mano, ele foi, nossa, tomou um braço na cara, eu acho que ele vai se lesionar, vamos ver o que vai acontecer agora na sequência, é isso aí, ó, Neymar tá aqui no banco, ó, tá de fora, no gramado, a gente não consegue ver ele, porque tá em 3D, jogador lesionado, mensagem ali do Ney, cara, será que foi uma lesão vermelha? Ah, cara, foi vermelha, moleque, na moral, não foi amarela, a gente vai ter que voltar, e agora eu vou voltar com vocês, com o lance, já, com o Neymar amarelo, Montiel pegou feio, agora sim, agora eu acho que a gente vai lesionar, olha o Neymar ali se contorcendo, eu espero que seja lesão amarela, nossa, velho, tá quase morto, o Neymar tá quase morto, se pá, velho, não vai ser lesão amarela, vai ser lesão vermelha direta, ele tá sendo atendido fora dos gramados, vamos dar um confere, cara, lesionado, ah, não é possível, velho, eu não acredito que o Neymar, nossa, ele nem tá sendo atendido fora, ele já saiu, ó, já vazou, e acertamos agora novamente, já é o terceiro jogo, lesionando o Neymar, vamos torcer aí, pra ser uma lesão nível amarelo, nossa, pelo amor de Deus, ele se lesionou de novo, moleque, acertamos de novo, quarta lesão do Neymar, será que agora vai dar amarelo, mano, aparentemente, parece que o jogo já sabe que a gente vai fazer outra coisa, e tá sempre destruindo, não deixa o Neymar seguir em campo, vamos ver se ele vai ser atendido, não, velho, se lesiona de novo, é impressionante isso, e agora o Vini Jr., cara, já que o Neymar não tá dando, a gente lesiona o Vini Jr., o árbitro chega ali, vai, cara, eu acho que é o quinto expulso da Argentina, se pá, vai dar a W, nossa, se lesiona também, cara, parece que aparentemente ninguém consegue, e a Argentina tá com cinco expulsos, a Argentina tem cinco expulsos, lembrando sempre que a lei do futebol diz que só quatro podem ser expulsos, mais de um, cara, da W, e o jogo tá seguindo assim, ó, nossa, mano, que bizarro, já que tá cabuloso ali, conseguir na seleção brasileira, vamos ver numa Master League, com o PSG, pra ver se o Neymar se lesiona, e consiga voltar em campo, já que até agora, ele sempre se lesiona, mas nem volta, aí tem bola rolando, já é uma final contra o Lille, aqui na nossa Master League, e já lesionamos, Neymar Júnior, vai ser atendido, ou será que ele vai sair também, meu Deus, deve ter se arrebentado em campo, chamaram a maca novamente, então nosso experimento, se é possível ou não, lesionar o Neymar, e seguir em campo, não, cara, parece que o jogo trava, a opção dele, se lesionar, e seguir em campo, pelo menos na seta amarela, ele sempre se lesiona vermelha, e lesionamos o Messi também, pra ver se dá bom, ou se vai dar ruim, cara, Messi tá, nossa, tá se contorcendo ali também, ficou até de costa, dando porrada no chão, acho que também, não vai ficar amarelo, e o Mbappé, a gente também, quebra ele, na emenda, tá de boa, tá de boa, onde será que ele vai, acho que também, vai se lesionar, mano, não sei se é uma atualização, que teve aí no jogo, que todos os jogadores, se lesionam direto, não tem um que fica amarelo, tentamos de tudo, quanto é tipo, e agora, vamos dar uma ligada, quanto tempo, os caras vão ficar de fora, o Messi só volta em setembro, o Mbappé em agosto, e cara, o Neymar em setembro, aliás, e o Messi, só em outubro, cara, meu amigo, os caras estão lesionados, e muito, próximo episódio, aliás, o outubro vai, dois meses, né, o Mbappé, então, é o menor, ele volta ainda, nesse mês, já que a gente está em agosto, aqui, no jogo, mas cara, aparentemente, a Konami, então, cortou, o sistema de lesão amarela, agora, todos os jogadores, que se lesionam, eles se lesionam, de verdade, seja aqui na Master League, seja em amistoso, vamos ver o que acontece, aí para frente, cabuloso e muito, Messi, dois meses, fora, velho, que loucura, que loucura, tamo junto, e até a próxima, Má,